Olá, bem-vindo à Premium Apps, apps à medida do seu negócio. A Premium Apps é uma empresa portuguesa, neste momento estamos-nos a lançar na língua portuguesa, tanto para Portugal, para o Brasil, como qualquer outro país da língua portuguesa. No fundo é um mercado de 300 milhões, mas em breve vamos também ter os nossos produtos na língua inglesa. E aí temos todo o mundo, todas as pessoas que falam inglês. Então a Premium Apps oferece uma solução para os empreendedores e uma solução de forma que eles se adaptem às novas tecnologias de uma forma simples, sem conhecimentos técnicos e de baixo investimento, para que tenham mais vendas, principalmente as suas vendas, tenham uma melhor relação com os seus clientes, façam um melhor acompanhamento aos seus clientes e consigam criar realmente uma sinergia em onde as pessoas se sentem bem. Então nós escolhemos o WhatsApp, e é muito simples o que aconteceu, porque o WhatsApp neste momento conta com 2 bilhões de utilizadores em todo o mundo, com uma taxa de abertura de 98%, e 99% das pessoas com smartphone têm o WhatsApp e acedem a ele 32 vezes por dia. É realmente incrível, o WhatsApp hoje tornou-se uma ferramenta essencial para a comunicação, seja ela pessoal, seja ela empresarial. Então vamos falar sobre os nossos produtos. Nós neste momento temos dois chatbots para o WhatsApp, temos o Shopmaster e temos o Virtual Chef. O Shopmaster é mais direcionado para lojas e empresas que vendem produtos para que as pessoas ou levantem na loja, ou eles enviam para casa. Seja lojas de tintas, talhos, peixarias, marisqueiras, lojas de eletrodomésticos, jardinagem, produtos de jardinagem, farmácias, pet shops, conveniências, por exemplo, que entregam água, gás, entre outras bebidas. Por isso é uma forma que as pessoas podem fazer a sua encomenda através do WhatsApp e recebem esse pedido, tratam do pedido e fazem a entrega. Por isso é de uma forma muito simples, só que muito direta. Escusam de estar a telefonar, escusam de estar a ir a lojas, escusam de estar a enviar e-mail. É uma forma bem mais simples e uma relação pessoal bastante maior. E depois temos o Virtual Chef. O Virtual Chef é direcionado especificamente para a restauração, para restaurantes que vendem comida para fora, restaurantes, churrasqueiras, porque aqui nós conseguimos configurar o menu, que as pessoas podem fazer o seu pedido, ele interage já com o nome da pessoa, quando voltar ele reconhece aquele número, vocês aqui podem escolher qual é que é a refeição que deseja, pode escolher como é que vai pagar, onde é que vai ser entregue, se é para levantar num restaurante, se é para ser entregue em casa. Então facilita imenso, tanto para o cliente como para o restaurante. Porquê? Porque muitas vezes, e eu já vi isso mais de vezes, os telefones tocam, as pessoas querem fazer encomendas, mas na altura dos almoços e dos jantares, muitas vezes nem têm tempo para entender o telefone. E perde-se muitos clientes com isso. E com este software as pessoas fazem diretamente a sua encomenda e quando o seu pedido finaliza, ele vai diretamente para a cozinha. E a única coisa que têm que fazer é preparar a comida e depois deixá-la para ser entregue no restaurante ou enviar para a casa da pessoa. Por isso é realmente uma forma muito mais pessoal, mais rápida e mais vantajosa para todos este software, o Virtual Chef. E depois temos aqui o Lead Hunter. O Lead Hunter é uma ferramenta fantástica para quem procura clientes corporativos, porque ele ajuda a extrair contactos do Google Maps com apenas um clique. Imagina, tu andas à procura de clientes no teu bairro, na tua rua, ou vais fazer uma prospeção de mercado noutra cidade. Consegues extrair exatamente dentro do nicho de mercado que procuras, essas empresas. podes depois colocar dentro do software e falar com as pessoas através do WhatsApp para marcar reuniões ou ligar diretamente. Por isso aqui nunca te vai faltar prospectos, contactos de possíveis clientes. Também consegues aceder aos grupos do WhatsApp de uma forma instantânea, ok? E obter os seus contactos, né? Podes ter aí contactos no nicho dos grupos do WhatsApp também com facilidade. Por isso com esta ferramenta normalmente é uma forma de fazer uma prospeção profissional e bem mais específica. E temos aqui a nossa estrela da companhia, é o AutoZap, é o acompanhamento automático. É uma ferramenta realmente fantástica. É um software de mensagens personalizadas para o WhatsApp. Nós criamos um banco de dados local e temos as nossas cópias de segurança no nosso trabalho, né? Podemos configurar mensagens de acompanhamento ilimitadas. Podemos agendar horas e dias definidos para as nossas mensagens serem enviadas. Temos listas e podemos criar contactos de clientes de forma ilimitada. Podemos usar vários números de telefone, não temos que usar só um. E temos um chatbot incluído com perguntas e respostas configuráveis, cara. E uma coisa muito importante é que é simples. Não necessita de conhecimentos técnicos e temos um suporte de informação online integrado. Então, este é o nosso AutoZap. Nós podemos criar as listas que nós desejámos. Para que é que serve uma lista? Imagina, você tem uma empresa de informática e tem a sua carteira de clientes para o software, a sua carteira de clientes para o hardware, a sua assistência técnica. Você pode criar uma lista específica para cada um deles, onde coloca lá os seus clientes ou os seus possíveis clientes, os seus contactos e enviar informação específica para aquele tipo de pessoas. Ou, por exemplo, você trabalha com uma empresa de marketing de rede, pode criar uma lista para os clientes, para um determinado produto que você vende, outra lista para o recrutamento, pessoas que estão interessadas no seu negócio. Então, dá para configurar e nos organizarmos muitíssimo bem para nós podermos ter sempre um contacto mais direto com os nossos prospectos. Podemos, dentro dessas listas, colocamos lá os contactos que nós desejámos. Colocamos o nome, o WhatsApp, podemos colocar o e-mail, podemos colocar o Instagram, podemos colocar a data de nascimento para darmos os parabéns. Então, está tudo muito bem configurado, com o máximo de informação, de forma que nós tenhamos uma relação com a outra pessoa, apesar de ser um software, um robô, mas que seja bastante pessoal. E depois temos dois tipos de mensagens. Temos as mensagens de acompanhamento. Quem já trabalhou com autorresponda de e-mail, conhece, porque nós temos várias listas e podemos configurar as mensagens de acompanhamento para que elas saiam todos os dias, para que elas saiam dois em dois dias, ou três em três dias, ou quatro em quatro dias. Nós configuramos essa sequência de mensagens. E depois temos as transmissões, ou os broadcasts, no fundo. Nós queremos enviar uma promoção, queremos convidar alguém para um lançamento que vai haver, um webinar. Então, configuramos aqui. Nós queremos que, para aquela lista, a nossa mensagem de convite, ou de promoção, saia no dia tal, àquela hora. Ok? E fazemos agendar. E depois é só colocar em enviar. E naquele dia, essa mensagem, àquela hora, a mensagem vai ser enviada. Então, facilita em termos de tempo. É uma coisa incrível. Para responder, imaginem que vocês estão a fazer um lançamento, estão a fazer um lançamento da vossa empresa, ou de um novo produto. Vocês enviam uma primeira mensagem para o vosso contacto. Ele responde e, a seguir, vocês enviam esta primeira mensagem. É pá, que bom que está aí. Penso que já falámos. Esta é a minha, não é? Tomei a liberdade de entrar em contacto, porque vamos fazer um lançamento. Você estaria interessado em assistir? Se a pessoa disser que sim, vai receber esta segunda mensagem aqui em baixo. E o que é que acontece? Ela sai daquela lista, vai lá fria, não é? E, automaticamente, entra para outra lista que nós criámos, onde depois vai receber informação sobre esse lançamento. Então, isto tudo, automaticamente, já imaginaram as horas que vocês ganham por dia. que podem estar a fazer outra coisa qualquer com este robô. Eu tenho tido resultados espetaculares e recomendo a todas as pessoas. Então, o AutoZap vai ajudar a contactar, a dar a conhecer, a promover, não é? A acompanhar com as nossas mensagens, com tudo, e a fechar vendas. A fechar vendas, normalmente, é uma coisa pessoal. Somos nós, teremos dúvidas e fechamos a venda. Mas, todo o trajeto, toda aquela triagem que nós temos que fazer, desde um contacto que nós recebemos, até ele dizer que sim ou que não, a dar a conhecer. No fundo, toda aquela triagem que nos tira muita energia, muito tempo, não é? Principalmente para quem tem algumas dificuldades em lidar com a rejeição, aqui é indolor. Porque o software vai fazer todo esse processo e nós só vamos falar com as pessoas que estão realmente interessadas. Todas as outras, elas são, vai lá, colocadas de parte, feitas uma triagem, vai lá, colocadas de parte, e nós só falamos com quem está realmente interessado. Então, é realmente espetacular e funciona muito, muitíssimo bem. Então, é uma ferramenta que eu recomendo muito para quem quer poupar tempo, para quem quer dar uma resposta rápida aos clientes, para vender mais, como é óbvio, para recrutar mais, no fundo, estar à frente da concorrência, porque nós conseguimos falar com mais pessoas, todos os dias, do que se fosse um a um, não é? Que é bastante complicado. E depois conseguimos conjugar o automático com o pessoal, porque, apesar de ter as mensagens automáticas, nós podemos colocar lá o nosso cunho pessoal, ou responder pessoalmente a cada um deles, se nós acharmos que assim seja, ok? E depois tem uma coisa, é que é de baixo custo. E quando eu digo que é baixo custo, são 9 euros por mês, ok? Então, é realmente de muito baixo custo. Qualquer pessoa pode ter acesso a esta ferramenta e ter sucesso com os nossos produtos, ok? Então, da minha parte é tudo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à Primero Apps. Falem com a pessoa que vos convidou para ver este vídeo. Tirem as dúvidas e vemo-nos num próximo evento. Obrigado.